Por quê? Ó, lá vem ela, não tem lógica não. O que você está fazendo com a Jaqueline, gente? Vamos ter que conversar esse negócio. Uai, todo dia? Não? E aí mete um garfo? O quê? Não acredito. Começa o Festival Gastronômico, ó. I Love Piqui. Hã? I Love Piqui? Que história é essa, minha filha? Para de mastigar um pouco e explica pra gente, pelo amor de Deus, Jaqueline Mendonça. Não, espera aí, já eu começo, tô comendo primeiro. Ó, aí você falou, festival de piqui e eu tô comendo pamonha. Tá errado não, é que tem piqui na pamonha, tem piqui na chica doida, tem chiqui, chiqui é ótimo, piqui no sorvete, tem piqui de creme, tem piqui em todas as formas. Nós estamos no Festival Gastronômico, I Love Piqui, que acontece aqui no estacionamento do Shopping Buriti, de hoje até o dia 4, hein? Dois dias de festas, aberto ao público, não paga nada, tem várias cadeiras, várias mesas esperando vocês. Começa às 5 da tarde e vai até 11 da noite. E claro que eu não custei esperar os seis pra começar a experimentar aqui. Tô com a Tânia, Tânia, explica pra gente, o que vocês estão vendendo de piqui aqui? Boa noite. Boa noite. O nosso prato é a pamonha com a linguiça de piqui e a chica doida também com a linguiça de piqui. Creme e o piqui aromatizado, né? E vem cá, mulher, tá até difícil de entrevistar aqui, Tânia, tá gostoso. Essa aqui é a chica doida com piqui? Isso, a chica doida com piqui. O que vocês têm de piqui aí mais? Só os nossos pratos são esses dois. Tá uma delícia. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. A pamonha, muito boa. A chica doida. A chica doida de doida que não tem nada, filha. Hum, muito bom. Isso aqui, ó, docinho de milho verde. É milho verde. Milho verde. Milho em outro lugar. Aqui é milho verde. Milho verde mesmo. É verdadeiro. Ó, vou falar com você. Vou levar meu lanchinho, tá? Não, melhor, você guarda pra mim? Guardo. É, porque aí eu tenho que fingir que eu não comi nada, tá? Mas você vai estar aqui todo dia? Quem tá com ela, Isaíl? Bom, tá todo dia, até domingo. Quanto que tá custando a chica doida 18 e a pamonha 14? Guarda com cuidado, porque se eu chegar lá com comida, o povo não me dá. É verdade, eu guardo isso. Porque eu tô com fome desde ontem. Obrigada aí. Gente, ó, já vi aqui molho de piqui. Esse aqui é um dos mais requisitados. Já quero saber, o que que é isso aqui? Isso aqui é uma pasta de piqui. Outra, hein, bom. Tem alguma diferença de um proto? A diferença deles é a pimenta. Ah, meu filho, tem a pimenta aí. Como é que é? Ó, isso aqui é só a raspa do piqui. Cozida e temperada. A gente não usa química, é o piqui puro. Ó. Me dá o de pimenta, gostei demais. Ah, é? E quanto tá custando o molho desse? O molho tá 25. Ó, dura muito, hein, ó. É bom que você come até com arroz, é bom de mais dar conta. Com pastel, com a coxinha, na pique, no sanduíche, no quibe. Aonde você achar que combina? Um potinho desse aqui é quanto? Esse aqui tá 35. Ainda mais, é porque eu tô desde ontem sem comer, sabe? Ontem eu comi lá em Sanador Canedo. Aí agora, aqui, olha isso aqui, Brasil. Olha que delícia. Muito bom. Pega uma concha depois pra mim. Tá jóia, pode deixar, eu vou separar aqui. Eu quero uma concha, obrigada, viu, gente? Quero uma concha de piqui pra poder comer. Aí tem as menininhas aqui, você pode comprar a delas aqui, aí já vem com comprovante aqui na barraquinha, e que você vai comer de boa, viu? Já quero, o que você tem aqui hoje? Empada com frango, frango com piqui e super piqui. Nossa, eu adoro empada. Ele dá uma de super piqui, o branquinho ele vai pagar, ele sempre faz o piqui depois. Eu sabia que ela ia jogar pra mim, eu sabia. Vou tirar do forno agora, né? Ai, tirando o forno, vai tirar agora. Olha lá, tirando do forno. A empada com super piqui, hein, gente? Super piqui, você vai comer aqui no primeiro festival gastronômico I Love Piqui, que acontece aqui. É um evento do Governo do Estado, mas tá aberto aí com várias empresas aí. Onde que é, Jaque? Agora, daqui a um tempo eu não vou poder nem nas... Daqui a um tempo eu não vou poder nem nas feiras mais, porque a Jaqueline tá deixando pendureta pra tudo quanto é lado. Ela come as coisas e deixa tudo... Hoje eu tava fazendo uma matéria ali perto do Celsinho ali no Setor Oeste, o pessoal que trabalha lá no Celsinho falou, não, fala pra Jaqueline vir aqui e tudo, não, dá espetinho pra ela e tudo e tal, e depois você passa aqui e acerta a branquinha. Eu falei, mas acabou aí, não tem jeito não. Daqui a pouquinho a Jaqueline volta, eu quero até saber onde que é certinho esse festival do piqui ali, porque o negócio tá massa. É I Love Piqui! Piqui!